E qual que é a diferença que você acha de um arco desse para um arco mais simples? Então, com o que eu tinha antes, ele era um arco muito leve, funciona bem, um som super bonito. E aí, essa dificuldade de um arco, né, de achar um arco bom que seja, tem um som grande, então mais pesado, por exemplo, só que com um som muito bonito. Então, às vezes, ou é muito pesado e fica um som meio pesado também, né, assim, não tão suave, assim, não tão... Ou ele é leve, com som bonito, e aí é instável no meio, ele dá uma balançada. Então, pra mim, acho que essa foi a grande diferença, que o meu dá uma super balançada, o anterior. E o que você tinha já não era um arco também. Não, não era, não. Não era um arco eagle. É, não, ele era bom, ele era bom, mas tinha, era no meio termo ali, né, ele era bom, mas tinha esses... Essa questão do ponto de contato, assim, às vezes, ele dava uma chacoalhada, assim. E esse, pra mim, o mais incrível é que ele é pesado, e ele é igual, assim, do talão até a ponta, não tem nenhuma irregularidade, assim, e o som é maravilhoso. Então, pra mim, foi... É diferente, né, só de botar numa corda solta, assim, a gente já... É, então... É legal.